Música Produção e mixagens do Borde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 3, 3, 3, Mega 3 na sequência Música Ares, do dia 12 de abril de 2017 Com a lua se opondo a mercúrio, tome muito cuidado com palavras ditas sem pensar, pois há uma forte tendência a mal entendidos pairando no ar, Ariana No amor, seja carinhosa, dê segurança, nas amizades, converse bastante, peça conselhos, na escola, tudo está indo bem, mas não deixe de prestar atenção às aulas Câncer, do dia 12 de abril de 2017 Nem sempre é preciso usar palavras para comunicar algo, mas hoje, com a lua se opondo a mercúrio, o momento pede objetividade No amor, seja companheira, para um relacionamento dar certo é preciso haver complicidade Nas amizades, mostre presença, para que a galera saiba que pode contar com você Na escola, use sua criatividade e arrase nas redações Aquário, do dia 12 de abril de 2017 Controle um pouco mais seus gastos Este é um ótimo momento para colocar ordem na vida financeira No amor, converse para resolver mal entendidos Nas amizades, o clima é dos melhores Chame a galera para passar a tarde em sua casa Na escola, use a criatividade, divirta-se estudando O coração, use a criatividade, divirta-se estudando Dinamarca, use a criatividade, divirta-se estudando É uma clima, uma escolha, uma escolha, uma escolha A hora de chegar ao dia 12 de abril de 2017 Acontece a gente em sua casa Está um ótimo momento para que o dia 12 de abril de 2017 Obrigado.